Eu te falei, mas tu insiste em chamar meu pai pra conversar aqui, olha aqui no que deu. Apertou. Você sabe o que acontece com crianças e adolescentes que apanham os seus pais? Não. Isso pode causar traumas psicológicos que se refletem de várias maneiras. Por exemplo, a grosso modo, a criança ou o adolescente fica com vergonha dos outros. É, eu tenho vergonha das pessoas aqui no colégio mesmo agora. Então, pode provocar uma baixa autoestima. Eu sempre me achei pior que o Bernardo, mas... Agressividade, Beto. Agressivo eu não sou não, literalmente. Não, não é agressivo. O que você fez agora, Beto? Você acha que eu sou bobo? Você acha que eu não percebo como você provoca, você quer agredir os seus colegas o tempo todo? Você apenas repete aqui na escola com seus colegas uma coisa que você aprende na sua casa. Então não é normal um pai bater no filho? Eu sempre achei que fosse. Não, não. Claro que não. Isso é coisa antiga, Beto. A educação tem que ser feita na base da conversa, do diálogo, do bom relacionamento entre pais e filhos. Pensa comigo, como é que uma criança ou um adolescente vai confiar num pai que bate nele? Então por que meu pai bate em mim? Desculpa, Beto, por ignorância. Falta de informação. E porque certamente ele foi educado assim, mas isso tá errado. Entendeu? Nós temos que lutar pra romper essa herança. Tem que acabar com isso. Pai, eu não sei se ele muda assim não, livramento. Ah, eu vou denunciar ele pro conselho tutelar. O que é? Lá as coisas vão mudar. Sim, senhor. Não, livramento. Não, não faz isso. Por favor, livramento. Vai piorar as coisas na minha casa. Não faz isso. Por favor. E aí, Rodrigo, vai me devolver o livro, não? Ô, Vitão, como é que você tá, cara? Tudo bem? Então, cara, deixa um pouquinho mais de livro comigo, vai. A galera se amarrou nesse tal de LF Ribeiro, tá entendendo? Esse cara é sensacional, velho. Ele é espetacular, ele manda muito bem. Eu sei que ele é bom, cara. Por isso que eu tava lendo livro. Por que você não compra um pra você? Cara, pra lá em comprar, sabe? Eu fui na biblioteca e acabei descobrindo que na biblioteca eles emprestam o livro, velho. Sabia? Só que a mulher falou que não tinha esse livro lá, não. Mas vem cá, onde é que eu posso comprar? Fala aí, Frank. Tá de brincadeira, né? Uhum. Cara, você não sabe mesmo que você compra livro? Não. Na livraria tem livro, você pode fazer pedido pela internet, cara. Sério? Até supermercado tem livro hoje. Sério? Cara, faz o seguinte, rapidinho então. Deixa eu só anotar o título aqui dele. E o nome desse menino aqui, Ribeiro, LF Ribeiro. Principalmente, sempre fecha sua caneta, por favor. Rapidinho, velho. Uma coisa rápida, viu? Roberto. Como educador, eu sou obrigado por lei a denunciar seu pai. O que que é esse conselho tutelar? O que que é? Eu não sei. Vão prender meu pai? Não, não, Beto. Ele não vai ser preso. Olha aqui. O conselho tutelar é um órgão do governo pra dar assistência à população. Eles vão dar uma orientação pedagógica, uma orientação psicológica, pra tentar consertar as coisas. Tá, e se não conseguir? Se não der certo? Bom, se não der certo, aí acho que o caso pode até parar na justiça. Isso vai dar uma confusão, um livramento. Olha, o Beto, o que acontece é o seguinte. É uma obrigação que eu tenho, entendeu? Eu tenho que fazer isso. Alguns diretores não fazem. Trazem os pais da escola, conversam e tal, mas não denunciam. As agressões podem até parar. Agressões físicas, mas são substituídas por coisas piores. Humilhações, torturas emocionais. Quero ver só a confusão que isso aí vai dar. Ai, gente, vocês acham que vai funcionar mesmo? Ué, se o fantasma do Orozimbo aí tiver de bom humor, né, quem sabe? Rodrigo, por favor, para de palhaçada, cara. Não existe fantasma nenhum. Ah, sei lá, Juju, com essas coisas de assombração, sobrenatural, eu não gosto de brincar, não. Ai, 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 para, Reco, para, por favor. Olha só, tá assustando a Rita. Rita, fica tranquila, tá? Tá tudo bem. Pode abrir o carro. É? Abra a portinha, vai. Tudo bem. Ai, gente, quer decartelar, gente. Mais gente, então ia descartelar, gente. Tá aí, marido. Reco! Cuidado, Reco. Cuidado, senhor. Calma, senhor Ruzinho. A gente vai levar o senhor de volta para luz, tá bom? Ai, meu Deus, minhas notas e senhores, minha vigintíssima, o carro parou. Esse carro é bem assombrado mesmo, gente. Ai, Juju. O carro é mais assombrado. A dona Atélia, por favor, deixa ela me ver o telefone do Conselho Tutelar. Ah, tá. Essa aqui. O senhor vai denunciar mesmo o Carlão? Vou, ué. É minha obrigação. Por lei, todo educador tem que denunciar casos de agressão doméstica. O que o Carlão tá fazendo com o Beto é um crime. É, não é à toa, né, que o garoto é tão violento. Claro, ele repete com os colegas o que ele aprende em casa. Por que ainda tem alguns pais que não entendem que o diálogo, o amor é a melhor maneira de educar um filho? Educar é muito mais difícil. Bater é mais fácil e dá menos trabalho. Ó, tá aqui o telefone. Alô, é do Conselho Tutelar? É, é, por favor, é, aqui quem fala é Luiz Livramento. Professor Luiz Livramento, eu sou diretor do colégio Primeira Opção. Eu queria denunciar um caso de violência doméstica contra um aluno meu.